Grave acidente foi registrado no Leste Mineiro nessa quarta-feira. Três pessoas, entre elas duas idosas, mãe e filha de 84 e 60 anos, morreram e outras três ficaram feridas. Ô gente, a batida foi registrada na BR-474, próxima a Imoressa. Deixa eu chamar o Roberto Tomás. Ô Tomás, a gente vê a imagem ali, né, rapaz? Assim, corpo humano suportar uma pancada dessa é até difícil. Boa tarde pra você, meu amigo. Oi, Nico. Boa tarde pra você e boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Nico Amé, esse acidente aconteceu ontem à tarde, na 474, próxima à cidade de Aimoressa. Segundo informações repassadas pelo motorista de uma carreta que transportava materiais da cidade de Manhoaçu para Colatina, ele reportou o seguinte para a Polícia Militar Rodoviária, que está seguindo 474, tranquilamente, quando esse veículo Gol apareceu do nada, fazendo a ultrapassagem e não conseguiu finalizar a ultrapassagem já encontrando de frente com essa caminhonete D20 e vindo a bater os dois veículos de frente. Você viu o estado que ficou esse carro, o veículo Gol, onde as duas passageiras morreram na hora, 84 e 60 anos. A dona Zilda Amélia da Silva, preste bastante atenção nos sobrenomes, Zilda Amélia da Silva e também a Valdirene da Silva, que morreram na hora. O motorista do carro foi socorrido para o hospital de Aimoressa, em estado gravíssimo. Segundo informações, ele chegou a dar entrada no bloco cirúrgico, mas durante a tarde, no início da noite, ele veio a falecer por causa da gravidade dos ferimentos, que é o seu adalto da Silva Araújo. Portanto, todos da mesma família perderam a vida nesse gravíssimo acidente na tarde de ontem, lá na próxima cidade de Aimoressa, na MG 474. Os dois veículos foram liberados para parentes que compareceram, todos são da região ali. No outro carro, na caminhonete, foram três vítimas socorridas, mas com ferimentos leves, para o hospital lá de Aimoressa. E o boletim de hoje de manhã não informou se eles já haviam sido liberados ou não. O motorista da carreta nada sofreu e teve também avarias no veículo. A perícia esteve no local onde foram as fotografias e também medições na estrada, para que, posteriormente, lógico, o seguro de um desses veículos possa arcar com qualquer tipo de dano. Mas o que fica mesmo foi o sentimento dessa perca terrível, uma tragédia em família, em que três pessoas, três idosos, morreram aí nesse gravíssimo acidente de comércio. É, o trecho fica marcado, né, Tomás? A data fica marcada. Hoje a rede social fala que é dia de TBT, né? Aí, tipo assim, fica na mente da pessoa esse eterno TBT, né? Toda vez que passa ali, aqui que perdemos fulano, cicrano, beltrano. É, 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 é trágico. A gente só pode prestar os nossos sentimentos aos familiares. E a todo o tempo que aconteceu o acidente, como o Tomás está informando, a gente aproveitar o incêndio para dizer, gente, bastante cuidado nas estradas da nossa região, gente. As nossas estradas aqui, pensa num lugar que o traçado, na época, passavam com o carro de boi, gente. E aí, eles vieram depois, modernizando a estrada, e aproveitaram o mesmo traçado da pista. É, muita curva, muita coisa sinuosa. Vamos ter mais cuidado, mais disciplina, para a gente não ficar falando disso aqui, ó. Olha só o estrago. Estrago material de menos, né, que a gente recupera. Constantemente a polícia orienta a tomar cuidado. As colisões frontais, elas são pródigas. Tanto a militar rodoviária, como a polícia rodoviária federal, sempre que falam conosco aqui, ao vivo, ou através de algum repórter, sempre falam, atenção às ultrapassagens, atenção à mão de direção, porque as colisões frontais, elas são danosas. Dificilmente alguém que seja num acidente sobrevive. Nesse caso, ainda teve sobrevivente, né? Mas olha o saldo. Que tristeza. Obrigado, Tomás. Ah, não, isso se mexe comigo. Obrigado, Tomás.